E então, tudo bem aí pessoal? Como é que vai essa força aí, o pessoal do Facebook, os meus amigos do Facebook, da minha página e dos grupos que a gente pertence, aliás bem poucos grupos que eu pertenço, três, quatro, acho que cinco. Está na moda esse então, né? Então vamos lá. Então, o vídeo dessa semana ou do momento está fugindo um pouco assim da botânica, vamos dizer assim, porque a gente está mexendo mais com ecologia, né? Com o meio ambiente. E eu estou mostrando aqui para vocês, paradão, essa planta aqui bonitinha, né? De folhinha branca, que é o cingônio, né? O cingônio, um podofilo, uma planta ornamental, que ela veio da Venezuela, se não me engano. É uma arácia, né? Uma arácia de comportamento epífita, né? M-epífita, porque parte dela está numa árvore e parte dela fica na sombra. E nós vamos falar justamente sobre plantas invasoras, porque vocês estão aqui, é o assunto, é esse o assunto do vídeo. Plantas invasoras é um assunto que escapa, né? Ninguém percebe o que está acontecendo em volta e as plantas invadindo lentamente, 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 tomando conta de tudo, de todas as outras. O que é uma planta invasora? Vamos lá ver. Essa rocha aqui, que está aqui dentro da pousada, era uma rocha belíssima, toda atapetada com essa planta, essa gesneriácea, né? Eu acho que é a epícia cupreata, belíssima, né? De folhas prateadas e flores de um lindo, né? Um vermelho intenso, vermelho bispo. Ela foi totalmente tomada pelo cingônio. Dá uma espiada. Em seis meses o cingônio tomou conta de tudo. Onde é que está a planta tapete aqui? E o cingônio tomando conta da pousada, invadindo, invadindo, invadindo e competindo com as outras plantas, subjugando a vegetação nativa. Aqui mais um pouco de focos, né? Vamos chamar de focos de cingônio, tomando conta lentamente, indo em direção ao interior da mata, porque ele não recua como as outras plantas invasoras. O cingônio é uma planta heterófila, né? Que tem as folhas diferentes conforme a necessidade de luz. Na fase jovem é de um jeito e na fase adulta de outro jeito. Inclusive, ele foi modelo, né? Quem se lembra daquele vídeo sobre esse assunto de heterofilia, eu peguei o cingônio como exemplo, mas nós vamos repetir aqui. Basta a gente seguir aqui e a gente vai vendo a mudança de fase à medida que a planta vai alcançando a luz, né? É a mesma planta, não? Começa de uma corzinha, com folhas cordiformes, mais tarde ela passa a ficar com folhas múltiplas, até aproximadamente a fase adulta, que está quase na fase adulta, vocês podem ver? Com as folhas já multiplicadas, né? Elas ficam já com as folhas, por isso que se chama, né? Ela é multiplicada em quatro ou seis partes. Já mais um pouco ela floresce. Mais focos, mais focos. Bem, o que é uma planta invasora, hein? Uma planta invasora é uma planta que veio de fora e se dá muito bem fora do meio ambiente original. Por exemplo, essa planta veio aqui da Venezuela e não tem mais concorrente, porque ela se deu muito bem. É o contrário das pessoas, né? Porque normalmente uma pessoa que sai para o exterior para morar, às vezes tem dificuldade de se adaptar, volta, né? Para o país de origem, etc. Mas não. Uma planta invasora, ela se dá muito bem. Por isso que já é uma planta invasora. Ela é folgada, ela não respeita a vegetação nativa e ela toma conta de todo o espaço, muitas vezes sufocando a vegetação original. E nós temos inúmeros casos que depois a gente vai mostrar. É o caso da braquiária, da leucena leucocéfala, que essa não tem por aqui, não vou poder mostrar, mas cito o nome, né? E também como invasora a gente não pode esquecer dos animais, não? Que são muitos, não? Como o caramujo africano. Quem lembra da praga do caramujo africano? Uma planta invasora, num tom assim meio que de brincadeira, é como se fosse um ET. Um marciano, né? Desceu um disco voador aqui, carregado de gente verdinha, gostou da terra e o negócio é eliminar os terráqueos. E a invasora acontece a mesma coisa. Ela domina porque ela está fora do ambiente desequilíbrio, né? Ela saiu fora. Tem casos gravíssimos de plantas importadas e exportadas, né? Foi da América do Sul para a Austrália, uma planta milastomatácea que era de folhas de um metro de comprimento, belíssima. Pois bem, era de casa, foi para a mata, foi para o campo e virou praga na Austrália. A ponto de se chamar o câncer verde da Austrália. De ter que se combater com helicópteros jogando herbicida, porque ela tomou conta de uma área imensa da Austrália. E também em outras áreas do sudeste asiático, a gente ainda não sabe como controlar definitivamente. Estou estudando meios biológicos. E vem acontecendo isso aqui com o cingônio, que eu estou logo de cara, servindo como exemplo. Mas o assunto, pessoal, é pauleira. Eu acho que não vai dar para terminar isso num vídeo só. Então a gente tem que falar, talvez, em dois blocos. Uma coisa que tem que ficar bem clara logo de cara é uma planta invasora de uma planta de ambiente perturbado, como é o caso da Criciúma, que ela se comporta aparentemente como uma invasora, e não deixa de ser uma invasora, subindo e sufocando toda a vegetação arbórea. Essa massa vegetal toda que vocês estão vendo é a Criciúma, é uma gramínea, um cipó, é um bambu. É uma espécie de um bambu. Um bambu muito, muito agressivo, mas ela é cíclica. Em cinco, seis anos, todas as Criciúmas aqui do sudeste secam de uma vez só e deixam descendentes sementinhas. Aí os roedores, etc, e tal, controla a população. Mas em área perturbada, área antrópica, o que é uma área antrópica? A área antropizada é aquela que o homem interferiu, quase sempre, lógico, de uma maneira negativa. Então ele faz a supressão da mata, e as poucas plantas que conseguem depois crescer, a Criciúma acha um lugar perfeito e invade. A Criciúma, vocês podem ver aqui, ela tem aqui, o broto da Criciúma. Ó, ela agarra. Tem milhares de anzóizinhos microscópicos. Isso fere que eu tenho marca até hoje. É uma lixa. Pega a derme, a epiderme e a derme. Deixa a marca mesmo, marca feinha, hein? Isso aqui serve a cada galhinho, ela se ampara e sobe. Tá vendo? Você consegue descer a mão, né? Mas subir é impossível. Bem, então, invasora é uma planta que vem de fora, entra em desequilíbrio, vence sempre por concorrência à vegetação nativa, não tem controle natural, né? A invasora não tem, muitas vezes não é comestível. E as plantas que sofrem perturbação são plantas invasoras, mas são temporárias. Olha lá a quantidade sufocante de Criciúma que a gente vê aqui, né? Olha aqui, essa é a Criciúma. É um bambuzinho, uma taquara decumbente, né? Ela sobe através dessas bainhas fibrosas, né? Com anzóizinhos. Bem, isso já é uma pequena amostra do que seria uma planta invasora. Mas agora eu tenho mais coisa para mostrar e eu vou deixar para o próximo bloco. Porque eu tenho que sair de casa e pegar a rodovia. Está acontecendo um negócio feio lá com as plantas invasoras, viu? Então, até daqui a pouco, vamos dizer assim. Tchau! Vou apertar aqui o botãozinho, tá? Beijinhos! Beijinhos!